Salve, salve família É desse jeitão, essa música nova Sou pobre e louco, já cansei de sofrer E as dificuldades eu jamais vou esquecer Um louco atrás do torro vai habituado no progresso Não quero fama, apenas dinheiro e uma melhora pra coro Eu peço e nas antigas erapés um suado chinelo Quebraram com prego na corria Hoje em dia o mundo girou, não é mais assim Nós passou de misioneira, na Panameira A coroa do lado, com o melhor vestido importado Esse é da Suíça, é um dos mais caros Não pergunto o preço, é sigilo bancário Eu tô firmão, tô suave A goma da coroa tá chave Só na garagem quatro nave Dona Lourdes feliz e seu Carlos suave Tô firmão, tô suave A goma da coroa tá chave Só na garagem quatro nave A mamãe tá feliz e o papai tá suave Pesado, trajado de gude E o bonézinho de lado Forgado Foi o comentário no Facebook, tá vindo, tá enjoado Debochado Foi o que falaram, mas a vida mudou Eu só cansei de sofrer Fui atrás do progresso e a melhora chegou Hoje a mil grau Levei Dona Lourdes pra se divertir No litoral Ela de barquinho, eu de jacks Tá firmão, tá suave Na coroa ficou a vontade Sua melhora chegou E na sua garagem tá essas quatro nave Coroa elegante Depois da praia de quebrada O nosso rastrante Hyundai no volante E o skate da Luiz Então me deixa elegante O Paco Rabanne Ao som da Neubanz Estralando no alto falante E os comentários É que o Tavinho passou Chique e elegante Pesado Trajado de gude E o bonézinho de lado Forgado Foi o comentário Não fez o Tavinho Tá enjoado E debochado Foi o que falaram, mas a vida mudou Eu só cansei de sofrer Fui atrás do progresso A melhorra chegou Tava com os parça Fumando um baseado Pensando qual banque Eu em bico de novo Já grudo Pra descober tudo Já tão conta Mais três milhão Na multinha Estouro 2015 Vida nova Pode trazer as peças Fuso Ponto 30 Matraga Colete Tripeto Caninja Granada E uma fura Naquela Ximira Na reunião Com o Castorzinho Iago E o Gu Plano Inteligente Porque os menores A se juiz É melhor Pede pra que Sai na frente Pelando em questão Nós convocamos Piloto Nokia Pra nós sair Dos milhão Suave Pra deixar O Nokia Tranquilão MC K1 Toca na caixa Dando a virgem Cata Primeira Segunda Pra baixo Mas só na terceira Que tu mete o pé E quando passa Pra quarta Vixe Fuga Nos gamete Já deu cinco horas Tem cena marcada Nós separa Toca Fuzil E granada Umas pontos 50 Colete Matraca Porque hoje Banco Me aguarda Não tem falha Que tá dada Quator Eu fiz acerto Com os guarda O chefinho Ganha Caminhada No beirão Na tanque Vem com as armas Três carros E seis bandidos Nós especialistas Formados no artigo E sem guinado Sem medo do perigo Se é para Vaz pode deixar comigo Eu sei que hoje Nós vai ficar rico Vamos entrar e sair Sem ser visto Pegar a grana Sem dar nenhum tiro Entra no ódio E sair sorrindo Nós é bandido Sim Isso eu não nego Fora-se o fim Eu só quero progresso B.J.L. Pra quem tá privado Eu peço A caminha Léptada Eu já me joguei No progresso Passei mais rápido Que a velocidade Da luz Rasguei o asfalto Conduzindo uma veracruz Atraia a mais bela loira Dos olhos azuis E elas frisona Me acorda Que o brilho reluz Sentindo o baile Eu vou de nave Mas cortando o vento Enquanto tu passou veloz Eu passe a zero De sorrento Mas nossa levada É outro ritmo E os bico Reproduz Mas não consegue acompanhar Porque o elenco é ruim Mas na simpatia Vários bico Quer pular com nós no rasante E com os interesseiro Tavinho Vem sincero Extremo e arrogante E nós é sincerão A extremo Vou falando o que penso E a humildade É de favela E vem de berço E a humildade Que pra mim É uma palavra normal E é o etencial E pros bico sujo Eu vou mandando Um recado Só não venha me atrasar Porque senão Será atrasar E na minha quebrada Cada um faz o seu corre Cuidado com o que faz Porque tu planta E depois colhe Mas se tu planta Maldade Maldade Tu correrá E se tu planta O bem Jesus vai te abençoar Então invejoso Sai fora Porque eu não gosto De tu E os recalcados Vai tudo tomando E que comigo É pouca ideia Com quem tá Na falsidade Porque eu passo Por cima Com a minha humildade E fala Que o pai Dá o tomo Quando vê os menor Passando De cordão No pescoço E o tio anjo Exalando Apolo Da Sérgio K Destacado A armada Armani E o Adidas No pé O pisante Jique elegante As cordas De diamante A mais top Vai no volante A lupa Pela Ascura É nós de nave No rasante É assim que é Nós leva a vida Como nós querem Um pião Em anglo Nós é furga De santa pé Com a mil E sem cilindrada Bandite Oi frente Baixantes Andava de a pé Hoje eu ando De sonata Sorrindo com a rapa Marolando Na quebrada Fumando A vontade Sem ter mais tempo Branada Fumando A vontade Sem ter mais tempo Branada E os trâmites Canto Resolvemos Ficar rico E o nosso corre É progresso E não mochicho As que corriam Hoje Querem colar Comigo Mas só por uma noite Porque é sem compromisso De exporte De mó chave Nós passa Parte Pra outra gente Vai explodir Mais dois caixas Selecionei as limpas E joguei fora As ranchadas Os trâmites Canto Aposentadoria Tá fechada De ladrão Fui pra Aú Máquinas De fazer dinheiro Abriu Mas firma Fantasma Hoje Eu tô com os Futeiros Um set E um Clonei Conta Pelo mundo Inteiro E pra quem Não era nada Hoje é tipo O senhor Entra lá Fugutio Patinha Mas sou Raul de favela Os trâmites Cantam de nave Eu passei por ela E fugutio Patinha Mas sou Raul de favela Os trâmites Cantam de nave Eu passei por ela E como eu fiquei rico É segredo Eu nem te conto E os bicos Se perguntam Qual que é o corre Desses manos Deixar no gelo Moleque E ficará curiosidade Porque é só Os verdadeiros Que conhecem Os de verdade Quem conhece Sabe Da nossa caminhada Enquanto se divulgam Eu lucro nas caladas Calculei os detalhes Tirei a porcentagem Dez mil guardei em casa Cinco mil Gastei no baile Os trâmite cantou Na conta do Itaú Cartão aqui é mato É coleção de Raul Nas antigas Era outra fita Eu vivia na simplicidade E hoje eu acordei Fiz um sonho Meu vida é a realidade Tá calor Desce o uísque Faz convite Bandida não se apaixona E no rolê de ronda Pitch Red É nosso drink Champanã Desce pras piranhas Se sente uma dona A dona da goma Mão sabe que o branco Esquebranca Tipo de um cafajé Sente livro os black E ela se apaixona Até que saem no salvo Cara de mal Porque o branco Não dá risadinha Depois do salvo Com o branco Custou lá Não foi ser que virou Terror As patricinhas Pega Mas não se apega Eu avisei pra ela Ela me olhou e deu risada Depois que ano de novo Senti o conforto E a paz E não me entendeu nada Depois da minha suíque Espanou Pós amiga Caralho O neguinho tem pegada Morena Meia orgulhosa Olhando meus olhos Falou que por mim Não sentiu nada Mas ela é vigarista Não liga Pra vida Morar Uma lourada Só lembra A firma Então desapega Bandida Meu caso casual Hoje é com essa amiga Pega o trecho Cristina E é desse jeito Que eu mando Caralho O parceiro É mó satisfação Manda uma Dele com os parceiros Outro Sem tração